Hermes nasceu da união de Zeus e Maia. Sua mãe era uma das Pleiades, filhas do Titã Atlas. Quando Deus ainda era apenas um bebê, sua mãe o escondia dentro de uma gruta, enquanto dormia aos cuidados de Hypnos, para que ele assim não sofresse a fúria da deusa Hera, esposa de Zeus. Contudo, ao perceber que seu guardião havia dormido, o pequeno Deus escapou da caverna e partiu para explorar o mundo. Enquanto vagava pela região da Tessália, Hermes se deparou com Apolo, cuidando de seu rebanho. O jovem Deus decidiu que iria tomar para si esses esplêndidos animais, e assim ele espera Apolo ir embora para dar início ao seu furto. Hermes abriu a porteira e levou consigo 50 cabeças de gado, mas ele sabia que se não tivesse uma boa estratégia, seria facilmente encontrado por Apolo. O esperto Hermes amarrou galhos de árvores nos rabos dos animais, e assim as folhas varriam suas pegadas. Em outros momentos, ele conduziu o rebanho de forma a que os bois andassem de ré, e assim os rastros dariam a impressão que o rebanho se dirigia em outra direção. O pequeno Hermes era realmente um Deus muito esperto e ardiloso. Contudo, no meio do caminho, Hermes é flagrado por um homem que lhe pergunta O que você está fazendo com tantas cabeças de gado, garoto? Hermes sabia que não existia uma boa resposta para isso, e decide subornar o homem. Lhe darei uma cabeça de gado para que você não conte a ninguém que me viu. Muito bem, garoto, pode confiar em mim. O Deus partiu, mas continuava muito desconfiado daquele homem, e então decidiu retornar, disfarçado como um homem adulto. Olá, meu senhor, você viu um garoto passar aqui com o rebanho? Se puder me ajudar, eu lhe darei uma grande recompensa. Sim, claro que vê. Ele foi naquela direção. Hermes pediu para que o homem lhe aguardasse, pois ele iria buscar sua recompensa. O Deus foi até uma montanha próxima e ergueu um enorme pedregulho. Aí está a grande recompensa que você merece, seu dedo duro. Após chegar ao Peloponeso, Hermes sacrificou parte do rebanho, em honra aos deuses. Após a oferenda, o Deus encontrou um casco de tartaruga, e fazendo uso dos tendões e dos chifres dos bois sacrificados, ele inventa um instrumento musical, que ficaria conhecido como Lyra. Depois dessa extenuante aventura, Hermes voltou para casa e deitou em seu berço. Quando, enfim, Apolo percebeu que havia sido roubado, partiu, à procura de seu rebanho. Os truques de Hermes obscureceram a identidade do bandido. Apolo se viu forçado a usar de todos os seus poderes para tornar tudo aquilo que é obscuro em algo, tão claro quanto a luz do sol. E assim, ele chegou ao esconderijo de Hermes, e lá o bebê fingia dormir serenamente. Apolo exigiu que Maia acordasse o bebê, para que ele lhe dissesse onde estava seu rebanho. Mas ela disse, Não percebe que a criança dorme tranquila? Como poderia ter feito tudo isso que diz? Quer me dizer, que um dos mais poderosos deuses do Olimpo foi enganado por um bebê? É isso mesmo que você está dizendo? Eu não sei como ele fez isso. Eu só sei que ele fez. Enquanto os dois discutiam, Hermes começou a dedilhar sua lyra, e o som do instrumento tocou o coração de Apolo, que se encantou pelo objeto. Então, vamos fazer um acordo. Me dê esse instrumento como presente, e tudo será esquecido. O pequeno Hermes prontamente concordou. E a partir deste dia, os deuses irmãos criaram um vínculo de amizade. Apolo presenteou Hermes com um poderoso caduceu, e abençoou seu irmão, lhe dando dons que o tornariam uma divindade digna de estar entre os grandes do Olimpo. Namorada dos deuses, ele seria recebido por Zeus e presenteado com sandálias aladas. Hermes seria honrado com o cargo de mensageiro dos deuses. A história do roubo do rebanho de Apolo correu o mundo. Hermes passou a ser cultuado por todo tipo de vigarista. E assim, ele também seria conhecido como o deus dos ladrões. Amém.